Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchuba, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, vídeo de hoje eu tô começando aqui à noite porque simplesmente eu quero fazer um teste. A gente vai fazer um vídeo testando se a gente consegue sair e ir pra um rolezinho aqui em Miami sem gastar muito dinheiro, tá? Vamos tentar fazer esse teste hoje sem gastar muito dinheiro. Então é o seguinte, agora é nove da noite, eu tô aqui em Brick, eu tenho uns barzinhos, tenho umas coisas. Então provavelmente eu vou, um amigo meu me chamou pra vir aqui, um amigo meu argentino. Então provavelmente a gente vai ir num barzinho, alguma coisa aqui por perto e depois a gente vai ver se tem alguma outra coisa que a gente consiga fazer. E vamos ver os valores também que a gente vai gastar pra sair na noite aqui em Miami. Primeira vez que eu tô fazendo esse teste aqui já junto com vocês, então vamos gravar tudo pra que a gente já consiga saber junto aí se vai dar ou não pra sair sem gastar muito. Então eu quero gastar no máximo 50 dólares. Vamos ver se vai funcionar, se vai dar pra gastar só 50 dólares, né? 50 dólares já é mais de 250 reais aí, né? Então vamos ver, vamos ver, vamos fazer o teste aí junto com vocês. Já tá aí, ó, tá até me filmando. Não sei por que ele tá me filmando, se eu que tô filmando. Como é que vamos fazer hoje? E hoje eu não sei o que vai fazer. Ah, vamos fazer aí, festa? Olha, olha, eu tô dizendo que vamos tentar hoje, eu quero filmar tudo para tentar, para tentar ver se conseguimos sair sem gastar muita plata. Vamos, vamos. Sem gastar como objetivo de hoje. Objetivo, salir, ir a um lugar tranquilo que tenha como um bar, algo. Dale, dale, dale. E sim, pero sem gastar muita plata. A ver quanto vamos, como gastamos hoje? Vamos experimentar, experiência. E mostrar também gravar tudo. Vale, 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 vale. Galera, então a gente chegou aqui, tem vários, vários barzinhos, né? Mais restaurante aqui, pelo que eu tô vendo, ó. Mas tem alguns barzinhos também que eu tô vendo, tipo assim, tem uma galerinha tomando uns drinks, tomando uma coisa... E aqui, vamos aqui? Aqui, ó. A gente vai tentar entrar num barzinho aqui para ver se é legal, como é que é, quanto que sai também, para a gente começar, né? Galera, a gente chegou aqui no primeiro barzinho, para dar uma olhada, né, nos drinks e tudo mais. E a gente viu aqui os drinks, coquetéis e tudo mais, ó. Tudo 14 dólares, tem alguns de 15. Tá vendo? Não parece tão caro, né, isso aqui. É... Só que, se vai beber, quem bebe cerveja, cadê a cerveja que a gente tava vendo? Aqui, ó, cerveja. Cerveja já tá metade do preço, ó. 6,50 tem uma. Ó, tem uma de 7,50 aqui, ó, modelo. E, bom, e aí tem aqui a metade, dá pra beber duas cervejas ou um drink, né? Quem prefere, vós? Duas cervejas ou um drink? Hoje, vamos a cerveja. Cerveja? Sim, cerveja. Mais barato, assim, mais barato. E 7,50, é boa? Muito boa. Degustou esta, Ano? Sim, sim, uma mais. Uma mais? Oh, oh, oh. Tá barato? Tá barato? Tá barato. Aqui o barzinho tá começando a encher, ó. Tem bastante gente, o clima é bonito, ó. E aqui é legal que a gente tá numa mesinha e aí fica olhando o movimento aqui, ó. Tá vendo? Então aqui é um bom lugar pra fazer um... Como se fosse um aquece. Ah, pra lá tem muita coisa, ó. Olha lá, galera. Olha o doguinho aqui, galera. Que top. Ai, que bonitinho. Ó, galera, saiu aqui 16 pra cada um. Duas cervejas, né? Mais os chips, mais a taxa, na verdade, porque aqui nos Estados Unidos tem taxa. Então saiu 16 pra cada um. Então é isso aí. Bom, galera, então é o seguinte. Saímos aqui do barzinho que a gente tava em Brickell e agora a gente tá indo pra Wynwood. Wynwood, pra quem não sabe... Vamos atravessar aqui rapidinho? Vamos. Wynwood, pra quem não sabe, galera, é um lugar que tem um monte de arte na rua e tudo mais. Mas é bem legal Wynwood. E à noite é um lugar completamente assim, tipo assim, tem vários barzinhos, tem várias coisas lá. A gente tá indo a pé. A gente poderia pegar um Uber. Quanto sairia Uber até lá? Eu acho que 20 dólares, será? Não, eu creio que é menos. 15 dólares, eu creio que sim. Então um Uber ia sair tipo 15 dólares até lá. Mas a gente tá indo a pé? A pé não, vamos de bus. A gente vai ir de ônibus. Porque daí vai sair... 2 horas. 2 horas. 12 e 20. 12 e 20. Sai 2 e 20 o ônibus até lá, então a gente já vai economizar ir no ônibus. A gente vai ver o que vai acontecer, se vai ter coisa lá, teremos o que comer também. Também é o que comer, sim. Vamos ver, vamos ver se conseguimos gastar pouco dinheiro hoje saindo em Miami, bora. Ó galera, tamo correndo aqui pra pegar o nosso ônibus, que é esse aqui, ó, o 2. Uh, chegamos na hora, amigo, na hora. Não, não tem motorista? Uh, isso aqui, Pedro? Uh, não, não. Pero hay gente aí, hay gente aí dentro. No, tá bueno. Aí galera, chegamos. Uh, corremos um pouquinho aqui. Ah, tem que pôr a máscara pra entrar no bus, peraí. Estamos aqui no bus. E por enquanto, não pagamos, tá de graça. Não tem quase ninguém aqui no ônibus, ó. Vamos. Quanto tempo a estragar? Não me recordo. 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos agora. 20 minutos até lá, galera. Bora. Ah, isso, amigo. Chegamos, amigo. Aí, galera, saímos do bus. Pegamos o bus o quê, amigo? De graça. Ah, de graça. Cuidado, cuidado, cuidado. Free. Free, cara. Galera, não pagamos pelo ônibus, galera. Eu acho que tinha que pagar, mas não tinha motorista, não tinha nada. Não tinha ninguém. Agora, bom, chegamos aqui. Pra onde vamos? Não, o que você tá indo pra aí? Eu quero ir no banheiro. No banheiro? Ah, vai aí atrás? Bueno, então corta, galera. Corta que o argentino vai no banheiro, já voltamos. Vamos seguir aqui o som. Vamos tentar seguir a galera, ver onde que a galera tá indo e ver o que que tem também lá, né? Ver se tem, se é festa, se é bar. Se eu não me engano, são bares e algumas coisas assim, mas a gente vai dar uma olhada e é isso. Tá meio vazio, não? Será que tá temprano ou o que? E é quarta ainda. É, quarta. Quarta. Hoje é quarta-feira, galera. Esqueci desse detalhe que hoje é quarta-feira. Sim. E me parece meio vazio as ruas aqui, me parece que não tem nada. Mas é igual, vamos sair igual, vamos desfrutar da noite igual. Sim, tá uma primeira noite que o tempo está bom. É, parece que aqui tem só festa por enquanto nessa rua aqui, ó. Tem essa aqui em Miami, a gente foi ali dentro e custava 20 dólares pra entrar nessa festa aqui, ó. Tava tocando reggaeton e tudo mais. Daí, como a gente tá com o budget meio contado, a gente falou não, então não vamos entrar aí. Daí a gente deixou e vamos dar uma olhada nas outras festas agora, ou bares, né, o que tenha. Então, aqui tá tocando uma música também. Vamos dar uma olhada, ver se tem que pagar ou não e ver como que tá funcionando. Sim, de graça. De graça? Sim, de graça. Então, vamos. Preciso ir ao banheiro. Ah, mas de novo, amigo. De novo, é, muito bom. Nossa, não. Faz como 10 minutos que tu foi no banho. Sim, falou. Não, amigo. Galera, a gente deu uma passadinha aqui nessa festa, mas era uma festa, não tinha muita gente também, não tá, tava mais ou menos. Então, a gente vai dar, a gente tá descobrindo, tá dando uma olhadinha nas coisas, vendo o que que tem. Então, a gente vai ir na outra rua agora aqui. Aqui a gente tá na rua, qual é esta? Qual é esta caia? 23. Então, a gente tá na rua 23. Agora a gente vai ir na outra, que falaram que a outra ali é boa também, que tem uns barzinhos e tudo mais, que é a 24. Então, a gente tá indo caminhando mesmo até ali e vamos na rua 24 agora. É só dobrar e dobrar pra outra rua ali do lado. Olha que bonita as artes. Olha que top. E aí, vamos agora caminhar até a 24. E a gente então chegou na outra rua. Tem uma pizzaria aqui que com certeza a gente já vai aqui. Tem um negócio que tá fechado. Ali parece que tem uma festinha também. O que mais? Aqui tem um restaurante que já tá fechando pelo jeito. E aqui parece que tem outra. É mais festa mesmo. Eu pensei que era mais barzinho, mas me parece que é mais festa mesmo. Amigo, me parece que tudo é fiesta. Não são bares como tranquilo. Tudo é fiesta. Tudo é fiesta. Eu tava falando aqui pro argentino que tá, velho, aqui tá fraco, não tem nada. Eu disse, ô, vamos pegar o carro e vamos pra Miami Beach. Aqui, vamos. Vamos pegar o carro aqui. Aí, bora, bora. Eu vou dirigindo, eu vou... Eu vou ir dirigindo. Ô, galera, palhaçada, velho. Caramba, olha isso aqui. Nossa Senhora, mano. A gente foi aqui na frente dessa aqui, que é uma festa também. Tem que pagar 50 dólares pra entrar. Amigo, 50, pero 50 dólares aqui é muito caro. Vamos ver se vamos conseguir desconto pra aqui, porque não tem gente aqui. Não, pero o outro 50 dólares tá muito caro. Pero o que quer fazer aqui se não há gente? Pero vamos ver, capaz que tem desconto. Vamos aí, o outro, vamos ver o outro primeiro. Aqui o outro, galera. Esse é 50 dólares, esse aqui eu acho que é de graça, mas não tem ninguém. Ótimo, assim, tem um barzinho, tipo um lounge. Bom, galera, então é isso. Chegamos aqui já em casa, já tô em casa, a gente pediu o Uber. Bom, temos que pôr o preço do Uber também. Quanto saiu o meu? 14, será? 15, 15. O meu saliu 9 dólares. 9 dólares? De lá pra quê? De lá pra quê? É muito barato. Galera, saiu 9 dólares o Uber pra ir lá de Wynwood, onde a gente tava, até aqui meu apartamento, então muito, muito barato. Agora, bom, aí tá o total que a gente gastou, fiz as contas aí pra vocês e, cara, eu achei barato. Mira, saliu barato, oi? Muito barato. Não sei, eu já fiz o cálculo na edição e já coloquei. E bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou falar baixinho aqui porque a galera tá dormindo aqui já no prédio e tudo mais. Tô esperando o argentino aqui pedir o Uber dele. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa um gostei aí, mostra que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Comenta aqui também o que mais vocês querem saber, o que mais vocês querem ver, aqui no canal. Nossa, eu tô cansado, tô muito velho pra fazer isso já. E bom, é isso. Tamo junto demais. Pode falar que é nóis. Valeu.